Olá, bom dia! Números do Ministério da Saúde mostram que mais de 50 milhões de brasileiros já foram vacinados contra a Covid-19. Ministério da Justiça e Segurança Pública doa equipamentos e viaturas para polícias de 23 estados e do Distrito Federal. E veja ainda a visita do ministro da Educação, Milton Ribeiro, à Câmara dos Deputados, falando da liberação de 900 milhões de reais para o setor e dos desafios do ensino durante a pandemia. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 10 de junho de 2021, o Brasil em Dia está começando. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O Brasil ultrapassou a marca de 50 milhões de brasileiros que já foram vacinados com pelo menos a primeira dose contra a Covid-19. E nesta semana, o Ministério da Saúde distribui mais de 6 milhões de doses de vacinas aos estados. O Brasil ultrapassou a marca de 50 milhões de pessoas vacinadas contra a Covid-19 desde o início da imunização em janeiro deste ano. O número representa 32% dos 160 milhões de brasileiros que podem receber a vacina. Entre os vacinados, quase 23,5 milhões já receberam a segunda dose do imunizante, ou seja, 14,7% da população vacinável do Brasil. Somando a primeira e a segunda dose, o Brasil tem quase 75 milhões de doses aplicadas. E uma alerta, quem tomou a primeira dose não pode esquecer a segunda. Tem sido observado, infelizmente, quando da disponibilidade da segunda dose das vacinas que requerem uma segunda dose, em determinadas localidades, uma procura a menor do que o que seria esperado por parte da população. Entre esta quarta e quinta-feira, todos os estados e o Distrito Federal vão receber mais de 4 milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. O Ministério da Saúde também concluiu nesta quarta o envio de 2 milhões e 300 mil doses do imunizante da Pfizer. Somando tudo, são mais de 6 milhões e 300 mil doses de vacinas distribuídas só nesta semana. A previsão é que, em junho, o país receba 40 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19. E a Anvisa publicou nesta quarta a certificação de boas práticas de fabricação do laboratório indiano responsável pela vacina Covaxin. O certificado tem validade de dois anos e foi emitido depois que a empresa fez os ajustes recomendados pela Anvisa. A certificação é um pré-requisito para o registro da vacina. E ontem a Anvisa autorizou a pesquisa clínica da vacina Butanvac, do Instituto Butantan. Com isso, os testes com a vacina em humanos podem ter início no Brasil. E chegaram ao Brasil na noite de ontem mais 936 mil doses da vacina da Pfizer. É o segundo lote do total de 2 milhões e 300 mil doses do imunizante que devem ser entregues ao Ministério da Saúde nesta semana. Momento Saúde Vamos ver então os números exatos da vacinação contra a Covid-19 no país aqui no nosso telão. Até o momento, já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde 109.266.944 doses de vacinas contra a Covid-19. O total de doses aplicadas somam 74.812.794.794 doses, perdão. E as doses, as pessoas vacinadas com a primeira dose, 51.465.240. E as pessoas vacinadas com as duas doses, 23.347.554 pessoas. 73 presos. Esse foi o resultado da oitava operação Luz da Infância, que aconteceu no Brasil e em mais cinco países. A ação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e combateu crimes cometidos na internet, como abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Ainda era madrugada quando as viaturas chegaram na casa dos investigados. Materiais foram apreendidos no Ceará, no Rio de Janeiro e em outros 16 estados. Houve também buscas e apreensões em cinco países. Argentina, Estados Unidos, Panamá, Paraguai e Equador. Nas operações anteriores, entre 2017 e 2020, foram cumpridos 1.450 mandados de busca e apreensão. E 700 pessoas suspeitas foram presas. De acordo com o Ministério da Justiça, os crimes cibernéticos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes não obedecem fronteiras. Por isso, o governo pretende continuar buscando apoio internacional para as investigações. Nós estamos preparados e contando com o apoio de todo o governo federal para executar essa missão. Quem armazena esse tipo de conteúdo pode pegar de um a quatro anos de cadeia. Se o material for compartilhado, a pena sobe para três a seis anos. O ministro da Justiça e Segurança Pública destaca a importância dos pais ficarem atentos aos filhos neste momento de pandemia. São crimes muito difíceis de serem elucidados e o policial tem que ter todo um preparo para lidar com isso, para lidar com essas imagens, para lidar com essa covardia que é feita com as crianças e adolescentes no Brasil. Acho que o recado que fica dessa operação e de todo esse trabalho é exatamente esse. É o recado da prevenção, é o recado da vigilância e é o recado que fica para os pais e para os responsáveis por essas crianças e esses adolescentes. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública fez uma doação de quase 11 milhões de reais em equipamentos como armas, munições e viaturas para 23 estados e o Distrito Federal. O material faz parte do acervo da Força Nacional e reforça a parceria federativa entre União, Estados e Municípios. Armamentos, munições, viaturas, equipamentos de proteção individual estão entre os itens doados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública aos estados. Os bens fazem parte do acervo da Força Nacional e devem reforçar ações de prevenção à criminalidade e combate à violência em todo o país. Assim temos feito e seguiremos fazendo em prol da Segurança Pública, apoiando os estados, seja de modo direto e imediato, como atuamos nesta semana, ao enviar a Força Nacional para reforçar o trabalho das Forças de Segurança no Amazonas. Esta é a segunda entrega do ano de equipamentos da Força Nacional de Segurança Pública. Só no primeiro semestre, o Ministério investiu cerca de 16 milhões de reais em equipamentos doados aos estados. Quase 150 homens da Força Nacional foram enviados para atuar no Amazonas. O estado tem sofrido com a onda de violência e ataques de criminosos nos últimos dias. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, falou sobre a iniciativa conjunta com o governo amazonense. Trazer segurança para a população de Manaus, reforçar o policiamento do estado do Amazonas. O governador nos pediu, temos um planejamento integrado de operações no estado do Amazonas, principalmente na capital, Manaus. O assunto agora é a economia. De janeiro à primeira semana de junho deste ano, o Brasil acumula saldo de quase 30 bilhões de dólares na balança comercial, o que equivale a cerca de 60% do superávit de 2020. Quem comenta o resultado é o cientista político e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial brasileira na primeira semana de junho. E é interessante esse período e esse destaque que nós estamos dando hoje em função dos números recordes que surgiram nesse período. É interessante destacar que nós já temos um superávit expressivo na primeira semana, em torno de 2 bilhões e meio, que no total acaba gerando, até o presente momento, alguma coisa em torno de 30 bilhões de dólares. Apenas para dar uma noção ao nosso espectador acerca da importância desses números, no ano passado inteiro nós tivemos um superávit de 50 bilhões. E agora, em apenas cinco meses, pouco mais de cinco meses, nós já tivemos 60% desse total. E, claro, para atingir esse resultado, alguns produtos se destacaram. No caso brasileiro, o setor agropecuário tem sido a grande estrela do crescimento das exportações, tanto na primeira semana de junho quanto em todo o ano, no acumulado até agora. E também o setor extrativo mineral, notadamente minério de ferro, cujo preço estava em uma situação bastante favorável no mercado internacional e continua estimulando as exportações brasileiras. Portanto, a expectativa dos agentes econômicos é que, esse ano, o superávit comercial do Brasil ultrapasse 60 bilhões de dólares, podendo chegar até mesmo a 70 bilhões de dólares. O Brasil enfrenta a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Atualmente, os níveis dos reservatórios das bacias do Rio Grande do Norte e do Rio Parnaíba estão baixos. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, nesta quarta-feira, o ministro de Minas e Energia falou sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo governo para garantir o fornecimento de energia elétrica no país. Os nossos reservatórios funcionam como baterias para atender a demanda das nossas hidrelétricas. Então, o princípio é preservar o máximo possível de água em nossos reservatórios para, quando nós alcançarmos o fim do período seco, nós termos suficiente água para gerar energia, principalmente, que, ao final do período seco, também vem o pico de demanda. E nós temos que ter potência para se contrapor a esse pico de demanda. Então, a ideia é essa, preservar a água nos nossos reservatórios, garantir a segurança energética e prover o melhor serviço possível aos consumidores. Na área da comunicação, o ministro Fábio Faria se reuniu nesta quarta-feira na Embaixada Brasileira, em Washington, com representantes do governo norte-americano. Eles trocaram informações e apresentaram oportunidades de negócios no Brasil com o leilão do 5G, marcado para ocorrer ainda este ano. O ministro está em missão ao país até esta quinta-feira. Fábio Faria também se reuniu com o presidente do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Maurício Claver Caroni. Ele solicitou a criação de uma linha de crédito para agilizar a implantação da tecnologia 5G no Brasil, especialmente onde o acesso à internet é mais precário, como a região norte. Nós temos hoje no Brasil ainda 40 milhões de pessoas que não têm internet. E com o leilão do 5G, a gente colocou como prioridade levar a internet para essas pessoas que não têm. E eu pedi aqui ao presidente uma linha de crédito incentivo para que a gente pudesse antecipar esse prazo, e que pudéssemos levar a internet para aquelas pessoas que mais necessitam ficarem conectadas para poder estudar, poder trabalhar. Enfim, aquelas pessoas que estão isoladas do mundo digital, que hoje também é inclusão social. Já o ministro da Educação esteve na Câmara dos Deputados. Milton Ribeiro falou da liberação de 900 milhões de reais que estavam bloqueados no orçamento da pasta e destacou os desafios do ensino durante a pandemia de Covid-19. O ministro apresentou um balanço das ações do MEC para minimizar os prejuízos causados pela pandemia na educação, como o programa que está disponibilizando conexão da internet em cerca de 38 mil escolas públicas do país e a distribuição para mais de 400 mil famílias de baixa renda de kits com material online de aprendizagem. Estamos criando condições para uma nova realidade, um misto de aulas presenciais remotas, conhecido ensino híbrido. O ministro lembrou que o Ministério da Educação continua trabalhando para atingir vários desafios, entre eles o combate à evasão, o ensino efetivo na alfabetização e o apoio ao ensino profissionalizante. Quanto ao corte que a pasta sofreu no orçamento, o ministro disse que o governo federal teve que escolher prioridades ligadas aos auxílios econômicos em combate aos efeitos da Covid-19. E lembrou que nesta quarta-feira foram liberados 900 milhões para a pasta da educação. O MEC também trabalha para viabilizar a recomposição orçamentária para que a totalidade do orçamento seja disponibilizado para a pasta. Quem entrou com pedido para não pagar a taxa de inscrição do Enem 2021 ou justificou a ausência no Enem 2020, já pode conferir se as solicitações foram aceitas. As consultas devem ser feitas na página do participante. As pessoas que tiveram as solicitações indeferidas, ou seja, negadas, poderão entrar com recurso no período de 14 a 18 de junho, também pelo site do participante. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje em nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você. Tchau, tchau. Bom dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri